Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem volta falando mais uma vez com vocês, é o seu amigo Gastro Games, e estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Resident Evil 4, aí pra vocês, não estamos longe de terminar o jogo, estamos bem, bem, praticamente no final, nós vamos enfrentar agora, acho que é uma, uma parte muito difícil, no entanto, né, um pouco corrida. Vamos ver aqui, é complicadinha, bem complicadinha, tenho bastante Magnum, isso é muito bom, vou combinar com outra, Valon Dism, né, que é um dos boss mais, mais complicado, difícil do jogo, eu estou com pouquíssimo, meu Deus do céu. Vamos lá, é o antepenúltimo boss, vou ter mais dois boss depois só, dois fanguizantes pra gente enfrentar, nós podemos enfrentar, né, aqui agora é mais correr. Ashley, o que é isso? Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter mais dificuldade, eu tenho que ter mais dificuldade, eu tenho que ter mais dificuldade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O problema daqui? Sai, bosta! Sai! Sai! Travou eu! Travou eu, bosta! Vamos usar isso aqui, né? Se não tem que escolha Oh, bosta! Acabou isso aqui Corre, corre, corre! O que eu tenho que fazer, pessoal? É só isso por enquanto Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Oh, não! Nós temos que ir para o que eu estou aqui Não sei onde está Vou usar mais uma cura A BOSTON A BOSTON Já caiu até a... A BOSTON Já deixei o chão A BOSTON MÁS Passa um pouco mais Fiquei as coisas agora Não vai ser fácil Já sabemos disso Vou pegar essa aqui Mas cuidado, quando você pega você, você morre É, me mata rápido É só um trabalho que ele tem que cair É, me mata rápido Agora é só um trabalho que ele tem que cair Eu já não vou tentar cair Agora é só um trabalho que ele tem que cair Ele tem que cair Agora vamos lá, vamos testar agora uns walks. Tenso. Opa, é tenso mesmo, o que é tenso isso? Usar uma dessa... Eu apertei Opa, é tenso mesmo, mas o Magno está nunca acabando Não, não é? O que é? O que é? Um somente, vou levar um tránsito para que eu não coloco Vamos lá ... ... ... ... ... ... ... Foi um pouco tenso pessoal, acabamos com a munição de Magno, mas a Magno ajudou pra caramba aí. A munição normal, só que a Magno não tava na força máxima, só que tinha causado muito dano. Por isso estamos nessa parte, derrubamos aquela gaiola. Agora vamos pra lá. Quase encerrando o jogo, isso é bom, só não há choro. Mas essas granadas de fogo, que tá foda, tá? Não tô precisando mais, não tô utilizando. Essa questão não estou a utilizar. Ali é só pra entrar lá, ó. Vamos ver o que tem ali. Provavelmente tem alguma coisa ali. Tem, ó, que é uma vida. Foi bom utilizar. Só isso de vida? Só tem mais nada. Foi bom pegar essa vida. Foi bom pegar essa vida. Vamos pra cá então. Vamos pra cá então. Também não sei pra queimar essas granadas. Ah, Deus. Não matou nada, sobrou ele. Não matou nada, sobrou ele. Só a graninha, sobrou ele. Não matou nada, sobrou ele. Não matou nada, sobrou ele. Não matou nada, sobrou ele. Não matou nada. Não matou nada, sobrou ele. 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 Não matou nada. Não matou nada. Não matou nada. Não matou nada. O que você quer saber? Ela está além dessa porta. Mas você vai precisar de três insígnias para abrir. O que você vai fazer, Crouser? Uma no norte e outra no norte. E me diga, você conseguiu a última. Isso significa que você está em um lugar forte. Parece que você pensou que isso foi bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Leon. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Vamos lá. É muito fácil juntar ele, né? Vamos lá, me machucar! Isso é o que eu estou falando. Falaram que a melhor coisa que tem pra fazer nele é enfrentar ele com a faquinha, só que eu não estou me dando muito bem com a faquinha, não. Acho que eu não estou bem com a faca, né? Beleza, atenção! Beleza, Lia! Beleza, Lia! Beleza, Lia! Realmente! Agora, o que está acontecendo? Isso é o que eu estou falando agora. É isso aí. O pior é que ele tira uma vidinha do cão, viu? Opa, Magno! É bom! Normalmente, um tiro de Magno já derrubou. É bom! 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 Já era! Eu não vou deixar nenhum mapa. É fáceis... É bom! É bom! É bom! Eu não vou deixar aqui para você. É bom! 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 Eu vou embora. Rune, Rion, Rune! Fale, Rion. Bom, Rion. Isso é o que eu achei. Ainda bem que eu nem potei esse robô. Deve ter uns robôzinhos pra aí, eu não achei. Acabei passando, mas eu não devia ter passado. Ah, estamos falando. Boa noite, Leo. Aperca do Magno. Vamos fazer mais uma forte. Vamos fazer isso aí. O que é isso? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. O que é isso? Olha aí quando suba o ponto, fala é uma faca. Falam pra prensar ele na última parada, uma pedra. Porque ele só na facadinha mata ele. Eu acho que ele não vai. Eu acho que tá com um núcleo escondido no chão. O que é que você luta, comandante? 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 Você perdeu completamente, Crouser. Precisa para a morte, Leon. O que é que você luta, comandante? 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 Caraca Bosta Caramba Já era Vai ter 1 minuto e 40 segundos para correr Não, foi fácil E foi isso aí 5 quartos Terminado 5 quartos E aí 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 Um abraço a todo mundo Até a próxima Fica com Deus E eu fui